O Papa Francisco aceitou a renúncia de Dom Jacir Francisco Braido e confirmou-me como bispo diocesano de Santos. Dom Tarcísio Escaramonça assume o governo da Diocese de Santos como bispo titular. Em sua apresentação, Dom Tarcísio enalteceu o novo momento da Igreja e enfatizou a necessidade da aproximação com os mais carentes. Eu acredito que nós temos uma responsabilidade de responder a esse chamado e agora de modo particular, nessa convocação nova de ensaída, o Papa fala que é preciso ir às periferias. Eu acho assim, a Igreja já está presente ali, várias comunidades nesses espaços, mas precisamos ampliar e ampliar esse espaço de presença. Após 20 anos de atividade, o ex-bispo titular Dom Jacir Francisco Braido disse que se dedicará à atividade pastoral. O desejo é de trabalhar, digamos assim, na atividade pastoral, trabalhar assim nas celebrações de missa, confissões, nas visitas também em paróquias como ponto de referência. Então eu acho que isso é muito importante porque a gente tem que ter esse desejo de encontrar com o povo, se aproximar do povo. Então o meu desejo é trabalhar na pastoral diretamente com o povo, num diálogo assim mais aproximado.